Bom, vamos lá. Olá, tudo bem? Hoje vou estar demonstrando um novo jogo que saiu gratuito para a Xbox. O nome dele é Fishing Planet. Planeta Peixe, Peixe Planeta, alguma coisa assim. O Ultimate Fishing Simulation é uma simulação de pescaria. Como ele saiu de graça, eu peguei e falei Pô, deixa eu mostrar para o pessoal aí do que se trata essa parada. Até eu mesmo fiquei curioso. Vou colocar aqui. Até eu fiquei curioso para saber de como é esse jogo aí. Agora já é um pouco tarde da noite. Abri aqui o vídeo. Aqui vai ser bem tranquilo. O vídeo, por quê? Que vamos realmente só fazer só o teste dele aí, a prévia. Ver como é que funciona essa parada. Não é meu gênero. Não é mesmo gênero de pescador aí. Apesar de custar pescar. Pesquei poucas vezes na minha vida. Mas foi bem bacana. Então, foi bem bacana. Bem legal. Pesquei num lugar aqui em Cotia. Cotia, São Paulo. Tem um pesqueiro lá. Fui com uns amigos pescar. Confesso que não pesquei nenhum peixe. Meu. Não pesqueiro. Estou sem nenhum pesqueiro. E não pescar nenhum peixe. E é algo errado aí. Eu que sou ruim, não. Não, é verdade. Eu não era os melhores dos pescadores. Porém, não pesquei nada. Vamos ver aqui, ó. Tutorial. Olha o gráfico do jogo. Caramba. Bonito, hein? A água. Aproxime-se da margem. Legal. Nos aproximamos da margem. Quase acertamos o círculo. Vamos ver onde é que tem que jogar. Boa. Bom, eu acredito... Local errado. Retira o equipamento. Mantenha pressionado. RT. Vamos se aproximar mais da margem. Boa. Acertamos. Pelo menos o local está certo. Espere por... Espere por mordida. Isso pode levar algum tempo. É, vamos esperar. Olha lá. Deu a primeira pegada. Olha lá, ó. A segunda. Ali tem um peixe, hein. Aqui, ó. Falta pouco. O jogo é bonito, hein. Confesso. Para um jogo gratuito. Olha o tamanho daquele peixe ali, mano. Boa. Boa. Boa, danado. Vamos ver que peixe é este daqui. Pesca. Perca sol de gueiras azul. Boa. Boa. É, é um peixe meio que é trefe, né. Olha o tamanho dele. Serve para fazer... Deve para fazer um churrasquinho. Eu acho que dá para fazer um churrasco. Liberar. Vamos liberar este peixe aí, porque... É muito baba de bode. De... Cara, o jogo é fácil de jogar. Não é difícil. Vamos para algum canto. Vamos jogar de novo. Agora é aguardar. Não é difícil. Jogabilidade. Jogabilidade. LRT. ILT. É... Estes botões aqui, ó. Bem tranquilo. Olha lá. Eu primeiro... Pegamos. Pegamos. Pegamos um peixinho. Nossa. Olha o tamanho do peixe. Mas, ó. Eu confesso. Estou pescando mais do que o dia que eu pesquei lá no... No pesqueiro de Cotia, hein. Vou tentar fisgar mais um peixe, mas não aqui. Será que tem como eu ir para mais algum lugar? Tenho que pescar nessa margem mesmo? Tenho. Pior que tenho. Vamos andar um pouquinho mais aqui nessa margem. Só dá para andar até aqui. Então vamos pescar um peixe ali, ó. Boa. Vamos aguardar. Caramba, hoje está um pouco frio, hein. Vamos dar um toque aqui, ó. Dar um toquinho para ver se algum peixe pega... Essa parada. Vamos trazer para cá. Trazer mais um pouquinho. Boa. Agora é esperar. Vamos esperar um pouquinho. Ali, ó. No canto superior direito. Olha lá. Pegou, hein. Ó, gente. Pegou um peixinho, cara. Lepomix. Cianelos. Não faço nem ideia que peixe seja este. Porém, chegou a hora de pescar um peixe maior. Dá para se inventar e selecione outra isca. Ok. Ó, a musiquinha aí, ó. A musiquinha gostosa. Jogo gostoso. Jogo melhor. Ó. Estou gostando. É... Por se tratar de um jogo gratuito, eu acho que este jogo não libera conquista. Eu acredito que não. Ó. Porém, o intuito de jogo gratuito sempre foi, sempre será, vender itens. Tipo, não estes daí que a gente está vendo na tela. Estes daí... É do jogo. Porém, em algum momento, o cara vai viciar nisso daqui pelo fato de ser fácil. É um jogo fácil, não é um jogo difícil. Jogabilidade fácil. É... E um jogo tranquilo de jogar. E aí você começa a viciar, mano. Eu fico tranquilo. Eu não... Eu não tenho nem intuito de jogar este jogo por muito tempo. Eu tenho mais outras coisas para jogar. Mas... É uma curiosidade que eu tinha. Eu queria jogar um... Um jogo de qualidade, pô. Este jogo... Tem uma excelente qualidade. É bem provável que... Que eu venha com ele mais vezes no canal para jogar. Pressione... X para pescar. Vamos pescar, vamos. Eu gosto de jogar assim, mano. Jogo tranquilo. Entendeu? Nossa, mano. Onde é que nós estamos? Lugar bonito do caramba. Vire a esquerda. Boa. A isca caiu no fundo. Pois a altura... Da... Da boia é demasiada. Então a gente tem que... Dar um pouquinho. Pronto. Ajuste a altura. Entendi. Altura da boia. Vamos tentar colocar a altura... Em 50. Ali está falando. Ajuste a altura da boia até 50. Então vamos colocar até 50. 50 centímetros é uma boa altura. Agora vamos jogar. Legal. E agora é aguardar, né? Geralmente... Estes jogos... Eles eram bem chatos. Boa noite, pessoal. Tem um... Tem uma pessoa online aí... Vendo aí a pescaria. Bom, pegamos um peixe ali. Vamos trazer ele. Não. Não pegamos. O peixe até beliscou, mas... Não pegamos. Vamos esperar um pouco. O gole no canto superior direito... Está falando para esperar. Vamos aguardar um pouco. Olha lá. Está balançando. Ou seja, o peixe... O peixe meca-trefe está querendo pegar. Olha lá. Pegou. Vamos trazer devagar. Pegamos. Pegamos aí este peixinho aí. É... Pomostes. Olha o nome do peixe, mano. Não podia ser algo fácil. Tipo... Traíra. Piranha. Filápia. Pirarucu. Pirarucu. Vai... Não, é melhor deixar estes peixes mesmo aí. Pirarucu, não. Então... Pegamos aí este peixe aí. Olha como é bonito, mano. O jogo é lindo este jogo aí. Mas vamos levar. Vamos. Vamos levar este peixe embora, hein. Vamos abrir o mapa aqui. Vamos retornar para casa. Vencedor real. Ok. Ah... Foi muito boa. Bom. Falou que a pescaria foi boa. Falou que está viajando agora. De um local para o outro. Bom. Eu vou pegar e vou pescar só mais um peixe. E aí para o outro nível aí. E depois eu vou encerrar a live. Ah, libera a conquista, pô. Caramba. Jogo de graça. Jogo gratuito. Você está ali sem fazer nada e percebe que isso é um jogo gratuito para você jogar no videogame. E ainda ganha conquista ainda. Para quem não conhece, conquista é... É um... Conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando conquista. Hoje eu tenho... Hoje deu 20 pontinhos ali de conquista. Hoje eu tenho... Deixa eu ver. Vai pipocar ali a conquista. Hoje eu tenho... Ó. Esse jogo libera mil... Mil... Pontinhos aí de gamescore. Hoje eu tenho 26.163 pontos. Minha gametag aí. É Gil Santiago. Então vamos lá. Vamos lá. Lago... Vamos no lago do... Oh. Lone Star aqui. Vamos viajar para ele. E vamos fazer lá uma pescaria ali. Ver o que que acontece aí. Espero que apareça... Tem que ter amigos aí para pescar comigo. Esse jogo de certo tem até online, acredito? Deve ter um... Depois eu vou me aprofundar melhor neste jogo. Vou... Vou me enterar melhor. Vamos ver onde é que a gente pode pescar. A gente pode pescar daquele lado. Ou deste. Eu vou pescar deste lado aqui. É engraçado. Já pensou assim? Encontra os tiozão para pescar com você? Caralho, compadre. Vamos pescar. Vamos, vamos. Vamos, Billy. Vamos pescar, cara. Vamos pescar aí. Pescar uns peixes aí sinistros. Caramba. E nós estamos online, meu irmão. Olha ali. É... Goraivin... Capturou... Não sei o que lá. Perca, sol... Ó. Aqui, ó. Caramba. O jogo é online, mano. Olha aí, ó. O pangaré aí, ó. Está pescando, cara. Vamos ver. Puta que pariu, mano. É pior do que eu pensei. O jogo é online. Mano. Vamos jogar ali, ó. Porque está mexendo, ó. Está mexendo aí. Então, é quase certeza. Apesar que eu acho que é garoa. Ó. No caso, a gente tem que esperar. Caramba, jogar online. Que bacana, mano. Que bacana. Da próxima vez que eu for jogar, eu vou colocar o fone de ouvido. Provavelmente, deu pra conversar com... Coitos pangareza aí. Ó lá. Pisgou. Agora é só eu puxar. Não. Ele só beliscou. Vamos jogar de novo. E aguardar. Vamos pescar este peixinho aí. E picar a mula. Descansar. Porque aí. Eu não estou nervoso pra ficar pescando. Porque dizem que... Tá nervoso, vai pescar, né? Eu não estou brabo. Eu quero dormir. Já, já. Ficar nessa viagem aí. Ficar pescando aí. Ó lá. Pegou, hein? Pegou, hein? Pegou, hein? Vem, filha da mãe. Cara, não pescamos nada. Ó lá, mano. Ó o ranking dos caras ali. Tudo tem cinco caras online. Tem que cinco pessoas online e todos pescaram alguma coisa. Só eu que não pesquei nada ainda. Porém, é só esperar. A pesca é pra quem tem paciência. Ó. Falta pouco. Ó lá. Já tá indo embora. Minha isca. Pescamos. Puxa, cara. Tem algo errado aí, hein? Não estou sabendo fazer alguma coisa. É a segunda vez que... O peixe pega a isca e a gente não pega nada, mano. Ah, aprendi. Entendi. Tenho que fazer igual na vida real. Eu tenho que... Te dar um tranco na... Na linha. Pra enfincar na boca do peixe. Ó, vai ser bem fácil. Na hora que ele puxar, igual puxou agora. Aí, ó. Pegamos o peixe, ó. Mole, mole. Mole, mole. Ai. Ai, bilibili. É bem isso. Então, é isso. Tem alguém online assistindo aí. A live foi bem tranquila aí, ó. Só pra... Fazer uma pescaria e falar que saiu o jogo. Lembrando, ó. Lembrando. Se você tem o Windows 10. Baixa no Windows 10. É de graça, pô. Esse jogo aí de pescaria. Você não precisa de muito. Você vai... Pra você ter o Windows 10. Você pode comprar um controle, ó. Vou pegar aqui. Você compra um controle. Do Xbox. Hoje você pode jogar Xbox. No seu Windows 10. Você não precisa do videogame. Pra jogar videogame. Você só precisa de um controle. É... Ele ser no original. Ou não. Você pode plugar ele no cabo USB. Mas você precisa de um controle do Xbox One. E você pode jogar, pô. Numa... Numa boa. Você pode jogar aí no conforto do seu lar aí. Jogos de Xbox. Hoje tem o... Tem o Xbox Game Pass Ultimate. O que é isso? O que é isso? É um serviço. Ele é um serviço que você pode jogar nos jogos. Aí no conforto da sua casa, pô. Você não precisa de um Xbox pra jogar. Você só precisa de um Windows 10. Vamos dar uns trancos aqui, ó. Olha lá. Tá andando. Olha a risca. Pegamos. Então. Boa. Trouxemos, hein. Um peixinho pequenininho. Gente. Peixe mega trefe. Dá até dó de... De comer esse peixe aí. Então é isso, pessoal. É... Muito obrigado aí que acompanhou o vídeo. Se gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Deixa... O canal não tem fins lucrativos. É... Entendeu? Ele é mesmo pra... Me manter motivado. Amanhã eu quero vir... Eu fiz um vídeo antes da minha motinha ali. Eu tenho um triciclo pra cadeira de rodas. Um motor apresentou defeito. Porém, eu fiz um vídeo antes dele ter dado... Problema. Já já eu arrumo. Acho que arrumar logo este mês. E... Inscreva no canal, pô. Pra você não perder... Os vídeos aí. E resumindo. Como eu tava falando... O... O canal não tem fins lucrativos. Ele... O canal eu sempre fiz mesmo. Pra me manter... Motivado e ativo. Mentalmente. Porque... Tá. A gente tem que ter... Ter algum hobby. Alguma coisa que nos faz bem. E... Isso me faz bem. Fazer um vídeo ali... E jogar um pouco de videogame. Não muito. Porque não devemos jogar demais. Outra coisa. Talvez não... Não devemos... Ter... Pissurada em televisão. Porque a gente perde um tempo que não volta. Entendeu? Mas... Ter algum hobby. Pode ter. Seja ele colecionar... Miniatura de moto. Carro. Seja... Ele desenhar. Ter um hobby. Ter alguma coisa que... Seja diferente... Da mesmice que você sempre... Pode fazer. Tipo... Assistir TV não é hobby. É vício. Então... Ter um hobby aí... Legal aí. Fazer miniatura. Escritura. Jogar um pouco de videogame. Não muito. Pois isso daqui... Consome. E o seu tempo... Ele... É valioso. O seu tempo que você faz dele... É... É mega valioso. Valioso demais. E... Muitas vezes... A gente... Produz... Pouco... E gasta muito tempo. Muito, muito, muito. Vamos pescar mais um peixe aqui. Então a gente tem que... Sei lá... Estudar... Fazer qualquer coisa. Igual eu estou estudando. Para investir. Investir em bolsa de valores. Só acredita. Ah... Só estou estudando. É um estudo. Ah... Vamos estudando. Não custa nada. Então vamos estudar para... Para quem sabe um dia... Fazer algo novo. Entrar em... Alguma coisa lucrativa. Porque aqui... Isso daqui é passageiro. Jogar videogame... É... Isso é passageiro. Daqui a pouco a gente enjoa disso daqui... E já era. Aí não joga mais. Pelo menos eu sou assim. Enjoo rápido nas coisas. Eu só nunca enjoei da minha esposa. Nunca enjoei dela. Pescau um peixinho aqui. Vamos pescar outro e subir de nível. Deixa eu... Ah, vou levar ele. Vai. Vamos levar esse pangaré. Vamos verificar. Caramba. Eu fui multado porque eu levei o peixe. Vamos tentar pescar outro. Boa. Então é isso, pô. A gente tem que aproveitar muito bem nosso tempo. Deixa eu ver quanto tempo tem de live. 24 minutos. Temos que aproveitar bem. Pois ele não volta mais. Ó, que nem aqui, ó. Eu estou pescando aqui no jogo de videogame. Se eu tenho a possibilidade e a oportunidade de pescar de verdade, pessoalmente, igual eu tenho aqui a opção. Porque aqui tem um cotia aqui que é outro município. Lá tem várias pesqueiras. Eu posso pescar lá na hora que eu quiser. Então eu posso pescar... Em vez de ficar aqui, ó. Virtualmente. É muita loucura, né? Mas de vez em quando eu posso vir aqui e brincar um pouco. Mas se a gente tem a oportunidade de fazer pessoalmente, pô. Para que fazer no videogame, né, não? Então vamos pescar aqui o último peixe, ó lá. Pisgamos um peixinho. Agora vamos trazer ele. Bom, eu vou devolver. Não, não era para levar, não. Não era para levar. Apertei o botão errado. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus sempre. Não pescamos nada. Agora é encerrar a live aqui. Amanhã se divertir um pouquinho com este jogo. Vem as conquistas. Deixa eu ver. É fácil. Vamos ver. Vamos ver se é fácil. Tem isso também. Capture uma... Uma 250. Capture uma 250 truta. Capture 250 truta. Aquela uma ali desconsidera. Capture 250 Lusil. Nossa, mano. Pescar 250 peixes, mano. Você tem que passar mil anos aqui para pescar. Meu Deus. O que foi o imbecil? O que criou essa conquista, mano? Quase lá. Classifique-se para a final do torneio. 12 vezes. 12 vezes, mano. Você tem que ficar aqui, ó. Jogando essa bodega aí. Mó tempo. Meu irmão. Aí é embaçado. Mas tá bom. É uma conquista aí que quem gosta vai ganhar aí 150 pontos aí de Game Score. Ó. O vencedor fortunado. Ocupe um dos três primeiros lugares. Príncipe... É... Participando nas competições. Dez vezes seguida. Dez vezes seguida, mano. Dez vezes seguidas. Porra. A conquista deste jogo aí... Ela é um pouco quebradinha. Por quê? É difícil, mano. Você tem que gostar do jogo. Para você pegar e jogar... E classificar. Dez vezes seguida, mano. Tem que ser dez vezes seguido. Você tem que estar viciado já. Mas vamos lá. Para finalizar. O colecionador de troféus. Capture 100 peixes. De troféu. Mano. 100 peixes é uma pinóia. Mil peixes, meu irmão. Mil. Este jogo não é para mim, não. Porque... As... Conquista é difícil, pô. Ó. Para ganhar aqui essas conquistinhas. Mega é trefe. De 40 pontos de Game Score. É... Você tem que pescar 250 peixes, mano. Ó. Tem que pegar aqui, ó. 250 truta. 250 lúcios. É... Deixa eu ver. 250 bass. 250 peixinhos. Ó lá. O pegador de peixinhos. Capture. É... É... 250... Perca sol. E... Pomach. O domador de bagres. 250 bagres, mano. Que cruel. Então é isso, pessoal. Talvez eu volte aí para pescar um pouco. Neste joguinho. Mas não visando... Conquista. É... Vai ser difícil, hein. Então é isso. Fui. E até mais. Que hiücke. E... E... Um... E... Vai ser o...